Aí gente, acontecendo neste sábado a Feira Livre de Itaiobeiras aqui no Parque de Eventos O prefeito Danilo juntamente com a Vigilância Sanitária tomou todas as providências Na entrada as pessoas lavam as mãos As barracas foram colocadas uma longe da outra, né? Mas espaçadas, está aí Com a colaboração das pessoas vai acontecendo então a Feira Livre aqui no Parque de Eventos Muito bacana, hein? Mas o povo tem que colaborar e continuar assim, né? Tomando as suas providências Para que possamos ter sempre a Feira Livre aí Porque os feirantes agradecem, as pessoas também que gostam da Feira Nós que gostamos da Feira Livre, né? Muito bacana, um abraço para vocês aí Sou eu, Adelmo Oliveira Compartilhem a feira acontecendo neste sábado aqui no Parque de Eventos em Itaiobeiras Um abraço para vocês que estão sempre comigo, tá bom? E um ótimo final de semana Valeu, abraço do amigo do rádio Adelmo Oliveira